Mais um passo foi dado rumo à glória eterna. Aliás, aqui entre nós, quando o assunto é libertadores, a gente sabe e conhece muito bem esse caminho. E o que nos últimos anos tem facilitado a nossa vida é a soma Maracanã, time e torcida. Uma matemática que nos deixa quase imbatíveis. O adversário nunca vai facilitar, é bem verdade. Mas nos lembremos, isso é libertadores. E o nosso time está cheio de caras que, quando o assunto é jogar na nossa casa, eles sabem muito bem fazer o dever e resolver o problema. Na direita é com o Gabi, está fora da área. Levantou para o Bruno Henrique, testou! É o Branco, meu mora! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Quando o Flamengo joga, é casa cheia. E não foi diferente nessa vitória por 1 a 0 diante do Olímpia aqui no Maracanã. Mais de 67 mil pessoas testemunharam o gol de Bruno Henrique, que nos deu a vitória contra o Olímpia. E a vantagem para o jogo da volta, semana que vem, em Assunção, no Paraguai. Se liga só nos bastidores de mais essa vitória do Mengão. O Flamengo disputa pela 11ª vez na história a fase 8ª de final da Libertadores da América. E no Maracanã, o time chegou ostentando uma marca de 12 vitórias seguidas em casa nessa competição. E era a noite da 13ª. O Flamengo pegou e teoduajo naquele trem, O Flamengo para o Flamengo deixou a casa schon no lado daalamão. O Flamengo pegou e teuso lasciou a casa só super, No fico 1 Europa numéro 8ª de final da noite flamengo... E aí, olha que dá pra ver a sua pres provide. O Flamengo verifique que as coisas que só procreve os MIL作レ conveniente là que o Confamengo querido um valeettle de apoioengineiro, E aí, olha que tem uma grande braça Hadi o Filho envolveu a smart jaqueira de novo Anderson, Os São currentes estão no Negro, por executzzando o Marcos da ATP alto no Karance – Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. A jogada de sempre, com caras muito diferentes, muito acima da média. Logo aos três do segundo tempo, Gabi cruzou pro Bruno Henrique, um filme que a gente conhece muito bem. Na direita é com o Gabi, tá fora da área, levantou pro Bruno Henrique, testou! É pra comemorar! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Do 10 pro 27, do Gabi pro BH, o cruzamento pra área, o Bruno Henrique subiu, testou! Bonito pro fundo das redes, isso é mais que o clube, é religião, é raça, amor, paixão, e se tem libertadores, tem gol de Bruno Henrique! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL